A União Desportiva Oliveirense prepara já a próxima época, vamos falar com Filipe Gonçalves, um dos elementos desta equipa que neste treino também de porta aberta. Filipe Gonçalves, quais são as expectativas para esta época? As expectativas passam acima de tudo por fazer uma época tranquila, cimentar a posição do clube na 2ª Liga, este ano é um ano especial porque com certeza vamos ter a oportunidade de voltar ao Carlos Osório, ao Oliveira das Mejas, aos nossos adeptos e por isso vai ser uma época importante e muito especial e nós queremos fazer uma grande época. Voltar a casa é a motivação extra? Sem dúvida, dois anos que não nos foi permitido jogar em casa, muitas vezes éramos questionados pelos adeptos na rua que queriam nos ver e muitas vezes não conseguiam e era importante trazermos o futebol de volta para o Oliveira das Mejas e temos que dar essa satisfação e essa oportunidade aos nossos adeptos porque também precisamos muito deles. Como é que tem corrido estes treinos? Tem corrido muito bem, uma exigência física normal para início da época, o conhecimento, são poucos os reforços, mas dá para eles cimentarem também no grupo e basicamente é isso, é tentarmos criar um excelente grupo de trabalho, trabalharmos sempre no máximo das nossas capacidades para fazermos uma grande época. Como é que estão a adaptar os reforços? Estão bem integrados, estão a trabalhar bem e vão estar cada vez melhor e cada vez mais dentro das expectativas que o grupo vai criar também. Agora, Leandro Silva, chega a esta época Oliveirense, quais são as expectativas, Leandro? As expectativas passam por fazermos uma boa época, uma época tranquila, cimentar mais que a Oliveirense é um clube de segunda divisão e passa mesmo por isso fazer uma época mais tranquila do que a do ano passado e é isso. Esta é a estreia do Leandro Silva também na segunda liga, o que é que espera? É a minha primeira estreia no futebol profissional, como eu já disse, é o concretizado um sonho, espero poder vir para acrescentar e ajudar a equipa nos seus objetivos e fazer uma boa época, claro. Como é que está a ser a adaptação à equipa? Está a ser tranquila, o grupo de trabalho é bom, receberam-nos todos muito bem e pronto, são três dias de trabalho, mais virão, mas penso que desta forma a adaptação será mais fácil. Vai notar diferenças do ano passado para este ano, como é que vai ser? Desafios existem em todo lado e pronto, eu vim cá para ajudar e para ultrapassar aquilo que vai que ultrapassar. É uma situação diferente, é uma experiência nova, mas que com certeza vou conseguir ultrapassar os obstáculos que possam surgir. Já conhecia a Oliveirense, o que é que achava deste clube? O que é que acha? É um clube bom, é um clube bom, é um clube de segunda liga, bons adeptos e este ano ainda melhor porque vão poder voltar a jogar em casa, que é um fator bastante importante, portanto penso que será uma boa época. Obrigada. Passamos então a Sérgio Silva, muito bom. Então da Oliveirense, boa tarde. Sérgio, como é que estão a decorrer estes treinos? Não, está a ser ótimo, o grupo de trabalho está a corresponder às expectativas e estamos prontos para fazer uma época bastante positiva. Voltar ao Estádio Carlos Osório é um fator de motivação também para a equipa este ano? Sem dúvida, sem dúvida. Eu que sou daqui da formação e ainda tive a sorte de jogar no Estádio Carlos Osório, agora com ele remodelado, com certeza que vai ser uma motivação tanto para nós como para os nossos adeptos, acho que não havia melhor prenda do que essa, do que a remodelação do Estádio. E vai ser mais fácil para Oliveirense conseguir uma época mais tranquila de qual que tem acontecido nas últimas duas? Isso nunca sabemos, claro que jogando em casa é sempre mais um fator a favor, mas nesta segunda liga provamos o ano passado que fora também éramos fortes, em casa acabamos por perder certos jogos, não era bem em casa, em Aveiro, mas podemos ir ganhar a qualquer campo, qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipa, sejam as teoricamente mais fortes como as mais acessíveis. Quais são as expectativas para esta época? Acho que as expectativas principais é fazer um campeonato melhor que a época passada, consolidar o clube na segunda liga, que é no mínimo o lugar onde deve estar, nas competições profissionais e penso que é isso. Como é que está a ser a adaptação dos reforços? Não, até agora ainda não, ainda tivemos só três reforços, assim, confirmados, mas estão-se a adaptar muito bem, o grupo de trabalho também é fácil nessas circunstâncias, recebem os novos jogadores, com certeza irão chegar mais jogadores, mas iremos recebê-los bem, certamente, porque isto é um clube que tem por hábito receber bem os novos jogadores. Pedro Miguel, quais são as expectativas para esta época e os objetivos? Os objetivos é a manutenção, não podemos alargar ainda os nossos objetivos, por isso o nosso objetivo passa pela manutenção e tentar fazer melhor do que fizemos na época passada, se possível, uma época menos sofrida, visto que foi uma época que nos obrigou até ao minuto final, estar sempre em alerta para conseguir os nossos objetivos, que foram a manutenção. Como é que estão a ser estes treinos iniciais? Está a correr dentro da normalidade, o que é uma pré-época, naturalmente que queríamos partir com o plantel fechado, mas isso não é possível ou não foi possível e agora, durante a pré-época, tentar rapidamente construir o plantel para abordar a época 2019-2020. Quais são as posições que ainda falta reforçar? Central, precisamos de mais um médio, um ponta-de-lança e dois alas, neste momento são cinco lugares que estão em aberto, que queremos preencher o mais rapidamente possível, mas que o fator monetário nos obriga a uma escolha rigorosa. Um dos fatores para o Pedro Miguel continuar foi o facto de Oliveira se voltar este ano ao estádio Carlos Zora, isso é também uma motivação da equipa? Isso foi um dos fatores, naturalmente que é uma motivação para todos nós, jogar em Oliveira das Meias será diferente de jogar em Aveiro, porque ter 600 ou 700 pessoas em Oliveira das Meias faz-se notar, 700 pessoas em Aveiro não se faz notar e além de mais temos os adeptos próximos, temos a cidade que fica a dois minutos do estádio e podem estar no café e daqui a um bocado vão ver o jogo Oliveira das Meias, coisa que não era a mesma coisa em Aveiro e por isso estamos de certa forma ansiosos que as obras decorram em bom ritmo para rapidamente regressarmos a Oliveira das Meias, que será um motivo de maior motivação para conseguirmos os nossos objetivos. Na Taça da Liga e na Taça de Portugal, quais são os objetivos? O objetivo é fazer melhor do que fizemos, na Taça de Portugal não conseguimos ir longe, na Taça da Liga também passa por tentar ganhar o primeiro jogo, como é evidente, depende do sorteio, mas ganhar o primeiro jogo para seguirmos em frente porque queremos ir mais longe nessas competições e naturalmente só podemos ir mais longe se ganharmos os jogos, vão ser finais e nós as finais temos que as ganhar para conseguir ir o mais longe possível, que é bom para todos, é bom para o clube, é bom para os jogadores, é bom para todo o grupo de trabalho porque são os jogos que acabam por ser benéficos para todos, principalmente para os jogadores.